Volta com a leitura do livro Recordando Vidas Passadas da doutora Ellen Van Bach e hoje a gente vai refletir sobre a seguinte questão Como saber se uma lembrança não é apenas fantasia, parte da imaginação? E aí a gente abre um capítulo novo que se chama Somando, é o capítulo 8 e ela diz o seguinte Depois de reunir os questionários dos meus sujeitos no fim de cada seminário eu repassava história por história a fim de verificar as possíveis inexatidões Associnei que se a rememoração de uma vida pregressa fosse fantasia meus sujeitos incluiriam em suas regressões material cuja falsidade me seria fácil provar Eles poderiam ter visto anacronismos de uma ou de outra espécie roupas e arquitetura em total desacordo com a quadra e o lugar que tivessem escolhido ou um clima e uma paisagem que não se ajustassem ao mapa por eles revelado Desta arte, a primeira providência que se impunha na análise dos dados consistia em procurar discrepâncias definidas no relato de vidas passadas Para minha surpresa, dos 1.088 questionários que eu coligira apenas 11 exibiam claros indícios de divergências É verdade que muitas vidas descritas eram humílimas de modo que os trajos tendiam a limitar-se a uma túnica grosseira e a arquitetura a uma choça rústica Está claro que eu não poderia aprovar nem desaprovar as alegações feitas nesses casos e até quando havia pormenores específicos no seu rastreamento criava problemas Os livros de consulta que eu compulsava descreviam com frequência a arquitetura dos ricos em cada época mas havia pouca coisa na literatura a respeito de habitações mais modestas sobretudo nos períodos mais primitivos Consultei livros sobre trajos e tornei a descobrir que quando havia informações específicas as vestas na maior parte das vezes só se referiam a vestes usadas pelos abastados Só nas culturas em que se fizeram desenhos que resistiram aos séculos encontrei descrições minuciosas de roupas Um exemplo de alguns problemas que me deparou esse trabalho de verificação pode ser visto examinando-se uma coleção de 5 questionários que descrevem existências nos períodos de 2000 e 1000 antes de Cristo numa região em torno das montanhas caucasianas onde hoje existe a Rússia Os sujeitos diziam que a área montanhosa e árida seus mapas mostravam a região norte do Irã no rumo do Paquistão procurando descobrir como deveria ter sido naqueles primeiros tempos não me foi possível conseguir muitas informações sobre o tipo de arquitetura meus sujeitos que deviam ser nômades escreviam muito mais tendas e alpendradas do que propriamente edifícios os 5, no entanto, expressaram surpresa quando olharam para as próprias mãos e viram que sua pele era branca 3 tinham escrito em seus questionários isso não me parece certo fiquei surpreso quando o mapa revelou a área central da Ásia perto do Oriente Próximo se não me engano, eu devia ter a pele morena e os cabelos pretos de acordo com a sua própria descrição os 5 envergavam calças de couro as calças, aliás, não eram muito comuns nas regressões às eras mais primitivas só nessa região os meus sujeitos afirmaram usá-las pesquisei os trajos mais comuns naquele tempo e encontrei numa ilustração citas e partos vestindo calças de couro de mais a mais, a população dessa área formada por calcasianos possuía pele branca e cabelos claros assim, nesses casos em que meus sujeitos achavam que seus dados estavam errados de acordo com a sua visão da história a pesquisa mostrava que o inconsciente lhes apresentava uma imagem mais exata da vida nas montanhas do Cáucaso no período de 2000 antes de Cristo do que a percepção consciente isso aconteceria muitas e muitas vezes enquanto eu verificava os dados de cada caso e no meu entender, o material que coligia em minha pesquisa foi o mais probatório de todos se a lembrança da vida passada não passasse de fantasia seria de esperar que as imagens fossem proporcionadas pelo nosso conhecimento consciente da história quando as imagens contrastam com o que imaginamos ser verdadeiro e não obstante, após cuidadoso estudo, se revelam exatas temos o dever, temos de rever o conceito de que a rememoração de vidas passadas é mera fantasia nos 11 questionários que continham provas de que a experiência não correspondeu à realidade passada conhecida foi principalmente a menção de determinado objeto ao acontecimento histórico que se revelou falsa em função do período de tempo escolhido um sujeito, por exemplo, afirmou ter tocado piano no século XVI quando, na verdade, o piano só se desenvolveu como instrumento musical no século XVIII coloquei, portanto, esse questionário na pasta assinalada inexatidões outro questionário foi para a mesma pasta porque o sujeito descreveu o ensino do código de Hammurabi em 1700 a.C. ora, os livros que tratam do assunto sustentam que o código de Hammurabi só foi desenvolvido depois de 1300 a.C. os outros nove questionários continham imprecisões semelhantes se bem que eu notasse que a época não distava demasiado do evento descrito pode ser que nesses casos o erro estivesse na percepção do período de tempo por parte dos meus sujeitos e não na rememoração da vida pregressa mas os questionários iam para a pasta das inexatidões se se descobrisse qualquer discrepância ao todo, minha pasta de inexatidões continha menos de 1% de todos os dados coligidos número totalmente, notavelmente baixo outros questionários tiveram de ser colocados depois de uma pasta rotulada aprofundaram-se demais nele só as perguntas iniciais foram respondidas e o sujeito poderia ter escrito logo a seguir depois de ter visto as roupas que estava usando tive a impressão de vogar ao Léo obtive imagens de coisas como bondes e uma autoestrada e antes de dar pela coisa já estava dormindo só acordei quando você trouxe a bola de luz para baixo havia uma tendência para que ocorressem imagens irreais no ponto em que se opera a transição entre a lembrança da vida passada e o estado mais profundo eu poderia ter classificado esses relatos de inexatos mas não fiz porque deles emergiu um padrão claro a rememoração da vida pregressa começara mas a mente se deixava levar para outros espaços e havia surgido imagens desconexas só uns poucos sujeitos se mantiveram suficientemente conscientes nessas circunstâncias para poder preencher o questionário a proporção que as viagens hipnóticas progrediam nos seminários um número cada vez maior de questionários trazia esta espécie de confissão eu a perdi quando você viajava ao redor do mundo não sei o que eu estava experimentando porque agora não consigo lembrar-me mas sei que estava bem onde quer que estivesse e senti relutância em recuar para uma vida passada as páginas seguintes discutem os tópicos abrangidos nos questionários de maneira mais plena e apresentam minhas conclusões em forma de tabelas de modo que o leitor pode ver os gráficos nos gráficos ou nas tabelas em relação a cada período de tempo a distribuição das classes sociais raças sexos e populações todos os tipos de roupas calçados e pratos usados e a espécie de morte e a emoção experimentada por ocasião da morte bom gente, ficamos por aqui por hoje, espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu um beijo grande a todos Deus abençoe e até a próxima tchau 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 tchau